O Orangotango de Sumatra É na floresta tropical asiática, na pequena ilha Indonésia, que o Orangotango de Sumatra luta diariamente pela sua sobrevivência. As notícias são avassaladoras. Este grande primata é o único numa série de características. É o único que não vive em África. As duas espécies diferentes de Orangotango são asiáticas. Habitam apenas em duas ilhas, a ilha de Brunel e a ilha de Sumatra. É o único que vive preferencialmente em altura, é herbóreo. Na verdade, é o maior animal com vida, sobretudo arborícola. Isto porque um Orangotango de Sumatra adulto pode atingir os 90 kg de peso. E nas árvores, onde passa a maior parte do tempo, desloca-se de forma lenta e calma. Mas certeira em cada movimento que executa com os seus longos braços. É o único que não vive em grupos familiares estáveis. Prefere uma vida mais solitária, sendo que uma fêmea e a sua cria mantêm-se unidas durante muito tempo. O período de amamentação pode ir até aos 3, 4 anos de idade e a dependência da cria em relação à sua progenitora estende-se até aos 6 anos de idade. Distingue-se ainda dos outros grandes primatas, como gorilas e chimpanzés, por ser o único cuja pelagem não é maioritariamente negra, sendo inteiramente ruiva. A União Internacional para a Conservação da Natureza classifica o Orangotango de Sumatra como criticamente em perigo, o nível que antecede a extinção da natureza. O seu habitat natural está reduzido a 18 mil km² de floresta tropical fragmentada e amplamente transformada para a produção de óleo de palma. O consumo mundial de produtos com óleo de palma e a escassa legislação a este respeito são determinantes para a conservação dos orangotangos. Venha conhecer o Templo dos Primatas no Jardim Zoológico, enquanto contribui com a sua visita para o Fundo de Conservação e apoia esta e tantas outras espécies na sua luta pela sobrevivência. Legenda Adriana Zoológico